Por que que eu peço também? Deus já não sabe o que eu preciso? Engraçado. Deus não sabe. Mas tem gente que diz que ele precisa ouvir. Aí que você falou uma coisa certa. Por que que eu peço? Eu peço porque eu tenho que exercitar a minha criaturalidade, a minha dependência de Deus. Deus sabe, Deus sabe, mas Deus quer falar. Me fala aí, o que você está precisando? Chora as mágoas, meu filho. Às vezes, isso é para quebrar a nossa soberba, porque às vezes a gente, se eu estiver falando demais, nós combinamos, eu e a Soluna. Quando ela começar a falar, ok, ok, três vezes, eu paro de falar. Então ela não começa a falar. Depois você vai confessar. Quebrou a senha agora. Então é o seguinte, por que que eu preciso pedir? Eu preciso pedir porque às vezes eu acho que eu posso tudo, que eu faço tudo, que eu não preciso de Deus, que eu mesmo resolvo meus problemas, que eu resolvo as situações. Não, mas eu preciso pedir, porque quando eu estou pedindo, eu estou falando para Deus. Deus, Deus, eu não posso. Você sabe por que que nós rezamos assim? Eu não rezo assim, não. Eu acho que assim é rezar de mão fechada, acontece, eu rezo assim. Eu assim, tudo faz. Mas por que? Você em casa, sabe por que que você reza assim? Por quê? Olha que bonito isso aqui, ó. Quando eu estou com as minhas mãos assim, eu estou dizendo para Deus, meu Deus, minhas mãos não fazem nada, minhas mãos não tocam em nada, eu não posso nada. Só você pode tudo. Também. Você está tudo. Assim, eu sou pidona, velho. Mas quando você está com as mãos paradas, você está dizendo, eu não vou fazer nada, porque a gente tem mania de fazer, 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 só quando não dá mais que a gente pede a Deus. É verdade. E isso, eu preciso pedir justamente para dizer, Senhor, eu sou totalmente dependente do seu amor. Eu preciso de você, sou totalmente dependente do seu amor. Então, por isso, eu preciso pedir. E você diz, a promessa, fica quieta, a promessa... Eu falei ok, é, deixa ele lá, diretor, corta aqui. Já vai. A promessa é outra coisa. A promessa é um voto que eu faço com Deus. Um voto, ou seja, eu me ligo a ele, por isso que a gente chama ex-voto. Quando a gente cumpre uma promessa, a gente fala isso é um ex-voto. Porque deixou de ser o voto para ser um ex-voto. Então, o voto o que que é? Voto é uma ligação que eu tenho. Uma ligação que eu tenho com Deus falando assim, olha, eu vou mostrar o meu reconhecimento, por aquilo que eu recebi. Agora, se topou... Terceiro ok. É o terceiro ok, você deu o seu ok. Esse é o padre rebelde. 9, 7, 11, 13 e 13. Daqui a pouquinho a gente coloca o pessoal na linha, tem o Ligue Band, opção 1, você deixa a sua pergunta gravada, 7 você fala ao vivo com a gente. A gente vai para a primeira paradinha, Padre Juarez aqui, especialmente para essa pré-véspera aí, de um dia muito especial para todos nós, que é dia de Nossa Senhora Aparecida. E a gente está falando daquela fé, mas a partir de quando a sua fé é uma fé de verdade, ou a fé que a gente comentou aqui, que é nó automático, né? Fica aí que a gente volta já já. Já já. Preço pequenininho, igual a do Arnalca da Seiko. E ó, funciona, não? Dia 16 de outubro, no Espaço Crosarion. Taubaté, Festifolia. Shows com chiclete com banana. Lucas e João Pedro. E DJ Reiner Israel. Compre já o seu ingresso, pague em duas vezes no cartão. Setores com abadá, camarote, open bar e área VIP. Informações, www.festifolia.net. Ou 3022-0699. Realização, pra som e zoar eventos. Patrocínio, coleção Primavera Verão Food Company. Pra vida andar melhor. Já porém, espirou de vez, né? Veja só essas ofertas. Óculos Guest, R$199. Oroco, meu! Relógio Citizen, R$450. Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. E ó, funciona, não? No mês das crianças, tem domingo no parque em São José. Um dia inteirinho pra brincar e ser criança. Brinquedos, pipoca e algodão doce. Rua de lazer, oficinas, palhaços, casa de brinquedos. Shows e brincadeiras. Ônibus gratuito para crianças até 12 anos. Entrada gratuita para todos. Domingo no Parque, é dia 11 de outubro no Parque da Cidade. Você não pode perder. Preço pequenininho, igual a do Arnaldo da Seiko. E ó, funciona, não? Sexta-feira, daqui a pouquinho a gente vai saber tudo aí sobre o movimento de Aparecida no Bande Cidade 2ª edição. Muito cuidado pra quem for pegar a estrada, né? As estradas lotadas. A gente vai ver se vai fazer sol ou chuva. Mas por enquanto a gente tá batendo um papo com o Padre Juarez, falando aí sobre o poder da fé. 9711-1313, opção 1, você deixa a sua pergunta gravada, 7, você fala ao vivo com a gente. Padre, a gente tava comentando aqui, né, Julinho, no intervalo que o Julinho falou. Eu vou bastante à missa e tal, também não querendo generalizar, mas existem muitas pessoas que vão pra missa no automático. Olha no relógio e fala, eu tenho que ir à missa e não eu quero ir à missa. Aí participam da missa, aquelas pessoas que tem que ir à missa, participam, participam da missa, vai lá dar uma choradinha no padre e sai, a primeira coisa que faz ou é julgar alguém ou é criticar alguém. Isso é fé? Isso não é fé, porque a missa, a missa, uma celebração, ela se não for praticada aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente rezou, aquilo que a gente fez lá dentro, se a gente não praticar isso, não tem sentido nenhum. Porque na verdade... O senhor tem muita gente que puxa o seu saco? Tem muita gente, tem muita gente que de repente tem interesse, às vezes nem é puxar o saco do padre, mas é puxar o saco da igreja em outras coisas. Porque é o seguinte, a missa, se eu não for, se eu realmente não praticar, não viver aquilo que eu falei, que é o que eu fiz lá dentro, perde sentido. Eu digo para as pessoas, a missa ela começa quando ela termina, olha que coisa. A missa realmente começa quando ela termina. Quando a missa termina, eu devo sair da igreja e começar a viver tudo aquilo que eu escutei. O amor incondicional, o respeito, o querer levantar as pessoas, isso tudo. Eu não posso celebrar a missa simplesmente num período de uma hora somente, sair da missa e tudo. Não, eu saio da missa e eu começo a minha missa ali, ali naquele momento. Olha, se a Bíblia for um livro que não seja praticado, ele não tem sentido. Não tem sentido. Porque eu preciso ler a Bíblia e praticar aquilo que ela faz. Se não, fecha essa Bíblia, põe na estante e conta. Ou então joga fora. Se você não praticar a mesma Bíblia, para que isso? Para que vai botar aquela Bíblia da Barça? Para enfeitar. É, para enfeitar que as Bíblias que ficam abertas no Salmo 90, com a página amarelada, faz um tempão. Pelo amor de Deus, isso é para ser praticado, para ser praticado, para ser vivido e não falado somente. Agora, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus, ele comenta que se você tiver, em verdade vos digo, se tiver desfé, fala aí que o senhor sabe de cor e eu não sei de cor não. Se tiver fé maior do que um grão de areia, você vai dizer para esse monte, monte, sai daqui e vai para lá. Exatamente, eu sei a técnica, eu não sei a palavra toda. Agora, o que que quer dizer essa fé? A gente tem o poder de curar, a gente tem o poder de acabar com todas as doenças, a gente tem o poder de ser feliz, a gente tem o poder do que? A gente, a fé remove montanhas? A fé remove montanhas, olha que interessante. O que que é mostarda, o que que é montanha? Olha que interessante. O grão de mostarda é um dos grãos, aqueles mais pequititinhos que tem. Parece carrapatinho. É, parece carrapatinho. O pessoal fala, grão de mostarda, mas eu passo mostarda no pão, não tem nada. Vem com aquela mostarda, aquela outra mostarda, né? Mas aqui, olha, o grão de mostarda é um arbusto que ficava, é bem pequenininho. E é interessante comparar a fé com a semente, por quê? Porque a fé, se você não praticar a justiça e o amor, a sua fé vai ficar semente a vida inteira. Pequenininha. A vida inteira. Porque semente, se eu te der uma semente e você guardar a semente, ela fica como semente. Por exemplo, feijão que você tem na sua casa. Bota o feijão lá na sua lata, lá. Não vai nem nascer verdinho. Agora, pega esse feijão, coloca na terra e cultiva. Então, Jesus está falando o seguinte, a fé é pequenininha. Põe no seu coração, rega com amor, coloca a justiça, foi um pouco de solidariedade, cresce. Aí você atira os montes. O que que é monte? Toda vez que a Bíblia falar de monte, presta atenção. A Bíblia usa sempre algumas palavras cifradas. Por exemplo, mar significa os problemas, o mal, tal. E o monte significa, monte, as montanhas, significa as tribulações da vida, os problemas, as dificuldades. Então, quando você tem fé e que você rega com amor, com solidariedade, com justiça, tudo isso, você tira esses montes da sua vida, você tira essas preocupações, você tira essas... Isso, isso é monte. Gente, você não, o Jesus não te diz que vai sair monte. Imagina, você chega em São Paulo, aí eu chego no Rio de Janeiro, olha pro pão de açúcar. Monte! Ia ser a mantiqueira, eu ia chegar aqui do lado da mantiqueira, vai mantiqueira, vai serra da cangaia. Pelo amor de Deus. Tem uma ligação para o senhor. Tem uma ligação lá para o padre, vamos lá. Alô, boa tarde, meu nome é Reita Oliveira, mais uma vez estou participando do programa e queria perguntar como agir na fé e lê tantos problemas nesse mundo. Obrigado a todos e aquele abraço. Abraço. Deus abençoe, viu? A fé, olha aqui, como a fé, ela não resolve, a fé, ela não soluciona os meus problemas. A fé não vem como um passo de mágica e soluciona os meus problemas. Não. A fé me dá força, condições, sabedoria para eu resolver os problemas. Olha que interessante, o problema é a maior bênção que nós podemos ter de Deus. Presta atenção na palavra problema. Olha pra lá, isso é grego.